Nossa equipe foi solicitada nessa residência que fica na rua Araguacema no setor Fabrine para registrar o caos que virou a casa dessa família após a chuva intensa na tarde de quinta-feira. Com a construção de uma rede de galeria pluvial, toda a terra usada na obra desceu com a forte enxurrada e invadiu a casa. Foi necessário que o muro fosse quebrado para evitar o maior transtorno com o alagamento. A família agora contabiliza os prejuízos. Em dois anos que você mora aqui, nunca tinha acontecido algo parecido. Nunca, nunca tinha acontecido isso aqui. A gente ficou até... Até ficou com... Não tem palavra para falar, porque a gente viveva lutando, pelejando para tudo. E aí eles fizeram essa obra aqui, eu pedi para o rapaz tampar ali, não tampou. Aí desceu esse mundo de barra aqui dentro da minha casa, ali para vocês verem. Infelizmente ficou um certo prejuízo, né, Vandé? Grande, grande, prejuízo grande para mim. Agora eu preciso de ajuda, porque eles vão me ajudar, porque não tem como eu fazer isso aqui sozinho agora. Você espera que a empresa empreiteira aqui te ajude a ressarcer esse problema, né? Claro, tem que me ajudar. Porque se eles tivessem feito o que eu pedi mais com o tempo, não tinha resolvido o problema, não tinha dado para mim nem para eles. Já foi constatado algum tipo de prejuízo em bem material, algum móvel que estragou, alguma coisa do tipo? Não, ainda a gente não olhou isso ainda, porque a gente chegou e foi correr com a água. Eu tive que quebrar os muros para vazar a água e tudo. Então não olhando nada de elétron, nada lá ainda, porque estava tudo ligado, né? Saindo, deixando tudo ligado. Então eu tenho que olhar tudo ainda isso aí. De qualquer forma, o prejuízo ficou, né? Ficou, ficou o prejuízo, ficou mesmo. Nossa equipe procurou um engenheiro responsável pela obra que optou por não gravar a entrevista, mas informou que esse tipo de transtorno é inevitável e que esse prejuízo não é de responsabilidade da empresa. Contudo, uma equipe foi enviada até a residência para auxiliar na limpeza do local.